E aí, tudo bem do lado? Tudo bem, tudo certo, começando mais um videozinho e eu tenho o maior prazer de trazer um jogo que eu já gravei pro canal, esse jogo, só que como ele tava em beta, ainda tinha muitos bugs, tinha muita coisa pra corrigir, tinha muitos cheaters, aí eu acabei parando de fazer o jogo, gravando o vídeo do jogo. E hoje, finalmente, Conan Exilence está concluído, o jogo está completo, saiu do beta, bora, bora brincar, bora se divertir, escreve nos comentários se vocês querem que eu monte uma série desse jogo, eu cheguei a fazer coisas absurdas desse jogo, live desse jogo é sensacional, a melhor coisa a fazer é live desse jogo. Mas vamos lá, eu vou entrar no servidor aqui, não vou mostrar o servidor que eu estou, mas eu vou entrar no servidor. Consegui entrar em um dos servidores oficiais da América do Sul, do Conan Exilence, e vamos lá, o jogo está todo em português, está muito bem melhorado, é um jogo que eu já tinha falado, tem um futuro sensacional, tem um futuro sensacional o jogo. Mas precisava que a galera trabalhasse bastante em cima pra melhorar, o preço dele é salgado? É, é salgadinho, quase sem conto aí, mas é um jogo que eu falo, se você gosta de jogo de sobrevivência, vale muito a pena, vale muito a pena, Então é um jogo muito bem montado, não foi soltado nenhuma atualização culturística que estragasse o jogo, nada disso, os caras estão seguindo, arrisca o mundo de Conan, velho. Meu, é muito bacana isso daqui. Vale lembrar, né, que ele tem pra PC, Xbox One e Playstation 4. Aqui não é o meu personagem, esse é aquele jogo que dá pra falar se o cara é bem dotado ou não. mas eu não vou mostrar isso raça agora tá tudo em português é mil maravilhas antigianos os antigianos são governados pelo rei mas é de conhecimento público que o verdadeiro poder da região está nas mãos dos arcedores os loiros azedas ruivos vaninhos são as duas raças de pele pálida, olhos azuis que governam o reino norte de Cimério são reconhecidos por terem um temperamento forte e feroz e por usar toda a força bruta e resistência igualável para subjulgar os inimigos em batalha essa aqui é a força bruta religião, qual vai ser a religião? primeiro é o cura e luz o principal deus é uma entidade regida por benevolentes que não exigem sacrifícios vivos, os revoltos tem servituosos eu vou querer esse cura e luz beleza cura e luz vamos pra voz gostei dessa vai ser um cara alto baixinho vai ser um cara estatura quase alto mediano físico vai ser bombado vai ser trincado tamanho do peito olha muito delícia o dot não eu não vou mexer no dot porque senão o youtube vai censurar a gente se eu tirar aqui o negócio o youtube vai censurar a gente mas deixa assim vambora durante o ano da cobra um prisioneiro capturado por meio desconhecidos foi levado para as terras do estilio crucificado e abandonado a própria sorte por crimes que pôde ou não ter cometido vê a morte com suas asas negras aproximando-se até que o destino intervém que retardado só podia ser eu eu não lembro de começar assim mano o urubusão passando ali caraca tá bonito hein aí urubus só tá eu aí aí que respeito bonito desse cara olha que cara bonito olha what the fuck matar urubu ah mano você tá com fome tá com sede será que eu devo te tirar dessa árvore é o Conan velho me tira daí os homens da cidade são mortos ah cara bonito da preula velho olha cara forte mano jogou a cruz jogou tudo no chão nossa que delícia come from we kill our enemies in battle we don't leave them in the desert to die like dogs so you live again dead man this land does not love men you are marked you cannot cross the ghost fence wearing that it might have been kinder to leave you on the cross live I'm so passionate by the Conan I'm so passionate I'm so passionate man que isso já vou morrer mal voltei já vou morrer tá da hora o jogo hein mano caraca mal sair da cruz já vou morrer como assim tio vamos lá já começando aqui o negócio é o seguinte eu tenho que pegar o número o maior número de coisa que eu puder pra construir picareta e construir é machado pra poder construir uma casa eu construindo uma casa por mais que seja pequeno inicialmente já dá pra sobreviver o problema é nessa escuridão aqui que é da noite outra coisa bacana você pode evoluir os atributos aqui eu já evolui alguns eles falam pra que serve cada atributo aqui eu vou aumentar a questão da carga agilidade deixar tudo igual tem os talentos eu já desbloqueei esse talento aqui que é pra poder construir eu posso tentar desbloquear outros talentos aqui esses aqui já estão desbloqueados aí esse aqui eu posso desbloquear caso tenha tal item e assim por diante esse aqui eu preciso de uma tocha pra poder desbloquear só eu fazer a tocha tá bem escuro aqui hein mano deixa eu craftar não dá pra craftar não dá preciso de mais coisa pra craftar mais pedra beleza vamos craftar uma picareta pra pegar bastante pedra pô falta galho de galho aqui beleza já peguei galho aqui vamos craftar uma picaretinha ei craftei a picaretinha agora a próxima é craftar um martelinho vamos craftar martelo agora falta pedra a gente pode pegar pedra com a picareta aqui eu lembro que quando eu fazia live de Conan eu cheguei em uns lugares mas uns lugares louco 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 no Conan o mapa desse jogo é imenso gente o mapa desse jogo é imenso gente vocês não tem noção beleza aí a gente já começa a treze de recurso pra poder construir nossa casa eu quero terminar esse vídeo construindo uma casa bem pequenininha pra sobreviver pegar bastante pedra agora pra se eu morrer eu não voltar no deserto entendeu que que é isso que é isso tem um corpo aqui no chão velho tinha um cara aqui no chão morto velho tá tudo escuro mano vou saber que o cara tá ali no chão morto pegando bastante pedra pra quem não conhece aqui em cima o vermelho é minha vida e amarelo é minha estamina a gota ali é o nível de sede do meu personagem a carne é o nível de fome do meu personagem e o peso ali é o nível de peso que eu estou carregando tá eu tenho limite de peso que eu posso carregar e do lado do peso é a temperatura do ambiente então eu tenho que me proteger do frio tenho que me proteger do calor e assim por diante por isso que é bom construir uma casa o mais rápido possível nesse jogo pra você sobreviver as mudanças climáticas o quanto antes aí já está amanhecendo ali aquele fogo ali são tribos essas tribos a gente pode escravizá-las e usar a nosso favor é difícil mas é legal eu preciso de dar um nível legal pra ter algumas coisas liberadas pra poder escravizar agora vamos pegar madeira e aí eu pegando isso aqui eu já vou procurar um local pra eu construir e ficar lá aqui já tem uma casa aqui ó a casa tá bem montada ainda tem que ficar esperto ali tem outra com santuário tudo já tem uns jogadores avançados aqui nesse servidor tem um robeck vizinho pegar o maior número de madeira possível já estou quase no limite do peso já já está na hora de procurar um lugar pra construir eu vou procurar um lugar que tenha comida tenha comida fácil e tenha estrutura pra poder construir fácil e que não venha jogador com facilidade o ideal seria entrar lá pro meio do mapa mas no nível que eu estou se eu entrar lá no meio do mapa eu vou morrer pros monstros que tem lá tem uns monstros mano do capiroto lá pro meio do mapa aqui tem outra construção pegar um pouquinho de água dar uma nadadinha aqui mas tem umas partes dos mapas que se você chegar e construir lá ninguém chega em você ninguém sem vigor o vigor tá descendo rápido né mano preciso caprichar nisso aí eita tem um crocodilo aqui tem outro crocodilo ali o crocodilo é 13 tem que tomar cuidado aqui tem uma ladeirinha interessante o ruim é se eu encontrar aquelas aranhas aqui se eu encontrar aquelas aranhas não é bom eu seguir conforme você vai seguindo pra dentro do mapa você vai encontrando bichos mais fortes mas difícil de você lidar com eles que nem esse bicho aqui ó hiena essas hienas aqui me matam rapidinho vou tentar passar por ela despercebido tem bastante aqui acho que é aqui que eu vou construir meio arriscado mas eu vou construir aqui caraca dá pra dar chute agora vamos lá então vamos construir vou fabricar quatro que é o suficiente só pra sobreviver aí eu fabrico três paredes e uma porta aqui o o essencial pra sobreviver a siena vai me ver mano e aí vai dar ruim isso é uma hiena né tá bem esquisito essa hiena aqui mas não vai me atacar não pô pensei que fosse a hiena beleza então tá tranquilo aqui o suficiente pra gente sobreviver depois a gente faz mais só preciso do suficiente pra sobreviver beleza beleza aí eu preciso construir a porta e o telhado aqui ok pra construir a porta eu preciso do que tá vou precisar de cinco desses vou pegar aqui ali as hienas ali ó lá em cima tem uma grande aqui puta aquilo era filhote de hiena me viu ferrou pegou 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 sai 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 vamos construir a porta rápido beleza já temos uma porta também aí depois tem que construir a cama pra poder salvar o local aqui beleza temos uma porta agora preciso construir a cama pra salvar a área onde eu vou ficar tá preciso de três desses vai ter que esperar essa hiena sair hein dá pra eu consertar isso aqui consertar consertar sair sai fora daqui se hiena vai vir atrás de mim até a morte falei então vem vai vamos pra trenta então toma porrada foi hiena inútil toma porrada morreu morreu morra vou precisar de comida vou ter que matar um filhote de hiena é eu percebi que meu estômago tá doendo vou matar um filhote de hiena aqui ai não tio preciso da comida precisa da sua carne porra velho consegui atirar nada mano vamos procurar uns ovos ai uns ovos de tartaruga preciso de comida posso comer inseto posso viver na base do inseto mas não vai dar muito certo não tem que construir o telhado da casa da casa e a cama pra ficar pra nascer ali seria bom encontrar uns ovinhos isso aqui sobreviver na base de inseto não é legal os ovinhos de tartaruga o que é isso tá doidão tio tá doidão velho me assustou o que foi opa acho que eu achei comida acho que eu achei comida aqui achei comecei a largar ticha mesmo velho recuperando a vida e aí a gente come os... não, não, não cancela 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 a gente come os inseto olha essa casa que da hora tem umas tartarugas aqui pequena vou pegar elas e a gente tartaruga aí peguei carne beleza peguei carne vou voltar lá pro meu abrigo concluir ele e começar a sobreviver tenho que me vestir também pode ter gente ali hein vambora vambora vamos lá pro meu abrigo consegui carne então tá bom porra crocodilo grande velho corre bicho beleza estamos sem vigor vamos ter que comer mais de certo beleza cheguei na minha humilde residência vou abrir o telhado aqui 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 fabricar quatro beleza já mete o telhado aqui acho que vai ter que ser mais que quatro né eu acho que é quatro mesmo só isso só quatro subnível beleza agora a gente constrói nossa cama pra se a gente morrer a gente volta pra cá essa é uma humilde casa só de início pronto pronto salvei aqui no saco de dormir se eu morrer eu vou aparecer aqui vou ter que fazer uma fogueirinha né vamos fazer roupa vamos fazer roupa pra gente sobreviver fazer uma tochinha beleza tô fazendo as minhas roupas aqui pra sobreviver sapatinho agora sim agora a gente vai aguentar o frio só pra mexer na construção da interagir legal prontinho prontinho tamo com roupa aí tem as jornadas aqui tem o mapa olha o tamanho desse mapa velho é muito grande mano é muito grande o mapa eu devo estar por aqui eu tô aqui uma cidade perdida aqui legal é muito grande o que a gente pode melhorar de talento não a gente precisa de um arco e flecha né arco e flechazinho vamos desbloquear um arco e flecha legal seria um negócio pra fazer fogueira aqui ó pra fazer fogueira dá pra desbloquear vamos desbloquear a fogueira vamos desbloquear a caixa ok vamos desbloquear espada flecha escudo beleza e a gente pode desbloquear uma mesa de trabalho de artesão requer uma tocha eu já tenho uma tocha eu já usei a tocha vou ter que fazer outra tocha beleza porque eu não consegui desbloquear nível 7 tô nível 9 pronto ah eu tenho que desbloquear essa parte da tocha aqui tá a cama legal vamos desbloquear a tocha desbloquear a cama tá já tenho esquema pra culinária beleza tenho a cama pra dormir e aí depois eu tenho que me preocupar aqui ó com ferramentas e pedras tá mas você é difícil cara é difícil você tem que saber fazer as escolhas certas pra conseguir meu seguir firme aí é isso galera eu vou terminar esse vídeo aqui tá espero que vocês tenham gostado eu vou fazer tudo isso em live depois eu deixo gravado nas lives tudo mas já tem muita coisa aqui pra gente fazer tá já vou fazer um arco e flecha pra caçar já vou fazer uma espadinha um escudo pra sobreviver aqui e assim por diante tem muita coisa já pra fazer aqui beleza então é nóis galera deixa o dedo no like escreva nos comentários o que vocês acham de Conan Exiles valeu um forte abraço e fui e se inscreva no like